A gente segue falando de São Paulo agora sobre vacinação, o programa de imunização vai avançando na capital paulista, mas a cidade tem problemas com o abastecimento de vacinas. Beatriz Manfredini, quais estão em falta e qual é a previsão para reposição? Segunda dose de AstraZeneca em falta mais uma vez, viu Adriana? Desde ontem à tarde, mais de 90% dos postos aqui da cidade de São Paulo estavam sem o imunizante e esses postos amanheceram hoje, então praticamente quase nenhum deles tem segunda dose de AstraZeneca, quase impossível de encontrar aqui na cidade de São Paulo. Esse é um problema recorrente que vem acontecendo desde o início do mês passado, mas tem previsão de chegada de mais doses hoje sim. Ainda hoje pela manhã, daqui a pouquinho, de acordo com o secretário municipal de saúde, Edson Aparecido, por volta das 9 horas da manhã, a capital paulista vai receber 180 mil doses de AstraZeneca e 200 mil doses de vacinas da Pfizer. Acontece que durante o dia de hoje essas doses não serão aplicadas ainda, serão apenas distribuídas por todos os postos de vacinação. Então a gente só vai voltar a encontrar a AstraZeneca para a segunda dose nas UBS, nos megapostos e drive-thrus amanhã, quarta-feira. Hoje o que acontece então para quem precisa tomar a segunda dose de AstraZeneca faz a intercambialidade e toma a segunda dose com vacina da Pfizer. Eu conversei agora pela manhã com o secretário Edson Aparecido, ele disse que não há motivo para preocupação, que a gente pode fazer a intercambialidade normalmente e que temos vacinas da Pfizer suficientes para fazer então essa alteração e tomar a segunda dose com o imunizante da Pfizer. A gente relembra quem pode tomar vacina hoje na cidade de São Paulo, a vacinação, como você comentou, Adriana, continua avançando. Hoje quem pode tomar a terceira dose são idosos acima de 60 anos que tenham completado o esquema vacinal há mais de seis meses, profissionais da saúde com mais de 18 anos também que já tenham tomado as duas doses ou a vacina de dose única há mais de seis meses, imunossuprimidos com mais de 18 anos que tenham completado o esquema há pelo menos 28 dias e, claro, os adolescentes acima de 12 anos que ainda não tenham tomado a primeira dose da vacina, Adriana.